Ela é bonita Mas tu sabes que estou sempre a brincar E partidas a pregar Com amor e emoção Pois eu sei bem Que és um bom para a brincadeira És um rapaz à maneira Com enorme coração Ai canta, canta Com emoção Toda a gente canta e dança Com o bailão do João Ai canta, canta O povo gosta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ai canta, canta Com emoção Toda a gente canta e dança Com o bailão do João Ai canta, canta O povo gosta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ela é bonita Ela é bonita E canta bem Mas ela implica muito com a minha barriga Não é verdade És brincalhão Tu sabes bem Que sou sempre tua amiga Mas tu sabes Que estou sempre a brincar E partidas a pregar Com amor e emoção Pois eu sei bem Que és um bom para a brincadeira És um rapaz A maneira Com enorme coração Ai canta, canta Com emoção Toda a gente canta e dança Com o bailão do João Ai canta, canta O povo gosta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ai canta, canta Com emoção Toda a gente canta e dança Com o bailão do João Ai canta, canta O povo gosta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ai canta, canta Com emoção Ai canta, canta Ai canta, canta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ai canta, canta Com emoção Toda a gente canta e dança Com o bailão do João Ai canta, canta O povo gosta Toda a gente canta e dança Com a bem-vinda costa Ai canta, canta A CIDADE NO BRASIL